Eu vou só aqui buscar este tripézinho, que vai dar direitos. Vamos contar uma pequena história, uma história verídica, e que não deixa de ter piada. Nós éramos muito... Eu conheci o Carlos em 81. E era o meu nome e era amigo. E lidámos muito bem, fizemos juntos programas de rádio, espetáculos, em Portugal, no estrangeiro, e televisão. E o Carlos um dia tinha um projeto de televisão, uma ideia original dele, em que depois me juntei eu e o Luís Arriaca. E os três inventámos uma ideia maluca de fazer um programa de televisão, que seria um comboio. O comboio só tinha, no fundo, duas carruagens, que era a locomotiva, e depois uma carruagem com bar, que tinha piano e tudo, e com algumas cadeiras onde iam os passageiros. Chamava-se o Foguete. E a ideia era, nesse programa de televisão, nós conversarmos com pessoas, sermos convidados, e na fantasia de uma viagem acontecer tudo um pouco. E havia três personagens principais para esse programa. Um era o Bacnista, o outro era o Pica Bilhetes, e o outro era o Homem do Bar. O Paião chamou logo a si e disse, eu quero ser o Bacnista. E era o Bacnista doido completamente. Deixava o comboio piloto automático, vinha a ter com o nojo vestido depois e tal. O Pica Bilhetes era eu, Ferdadinha à Baneira, com menos de 30 anos que agora ou mais, e menos de 30 quilos seguramente. E o Luís Arriaga não, com mais de 30 quilos. E era o Homem do Bar. A ideia era engraçada e o programa, penso que teve coisas muito interessantes, muito engraçadas. Começando no seu genérico. Não terá resultado por várias... Resultou, parcialmente. Eu acho que ele estava um bocadinho à frente em relação, no tempo e na sua ideia. Aquilo deveria ter sido feito fundamentalmente por três atores. Três atores. Um ator muito bom que encarnasse o Pica Bilhetes, e outro ator que seria o Homem do Bar. Mas nós, naquela irreverência, naquela sede, naquela ânsia, queríamos ser nós a fazer, não deixámos que aquilo fosse para ator nenhum, quisermos nós fazer aquilo. E como de atores, sou o único que teria talento para isso. Era o Carlos. Eu sou um canastrão. O Luís Arriaga é quase como eu. É meio canastrão só. Mas também é. Acabámos por deixar as expectativas um bocadinho aquém. Ficou aquém, aliás, das expectativas. Mas quero-vos contar. A canção O Frequente foi feita há três. Foi inventada por nós os três. Eu lembro-me, na altura, o Carlos morava... Onde eu agora moro? Porém, aqui mesmo. Muito bem. Morava em Reina, em São Domingos de Reina. E fomos... Era uma vivenda. Eram vivendas minadas. E nós fomos uma noite para casa. Na altura, o Carlos era casado com a doutora Azaida. Isto tem memória a partir dos 40 que passa a falar. E então estávamos lá em casa a fazer a canção. O Carlos no piano, que é meio teclado ao órgão, viola, o Luís Arriaga também. Ele tinha uma bateria, alguns toques ecos. De maneira que acabámos por começar a inventar. E começámos pelo refrão e depois pelo acuplei. E depois escrevíamos umas coisas. Ele já tinha uma ideia de base. Mas a ideia começou a ser alterada. E nós começámos isto. Deveriam ser sete e meio da noite, da tarde. E continuámos. A Azaida veio nos trazer umas sandes. E de vez em quando dizia. Vocês têm que fazer menos barulho. E nós estávamos também. E eu. Para daqui. Pira-te. E lá ia por dentro. E nós continuávamos. E a coisa foi nascendo. E a canção foi ganhando. E depois chegámos ao refrão. Fizámos um refrão que nós temos. É pá, este refrão é possível. Isto é muito auralhudo. Isto vai ter um oi. E tal. E então, caramba. Aí decidimos. Eu fui para a bateria bater a sério naquilo. O Carlos que aumentou o volume do piano elétrico. E o Arriaga toca. É pá. E cantámos aquilo. Eram cinco da manhã, quando nós acabámos. Cantámos aquilo até a exaustão. Barrámos. Ela de vez em quando abria a porta e dizia. Faço menos. E aquilo aconteceu. Até que às cinco da manhã achámos que eram horas de nos virmos embora. Do Luís Arriaga ir para a sua casa. Deu-lhe para a minha casa. E tal. Mas. Quando saímos. E o Luís Arriaga tinha o carro a dez metros da casa. E eu tinha o carro no passeio em frente da mesma casa. Que só tinha um centímetro daquilo. E era um sítio realmente pacato. Eu estranhei que cheguei o meu carro muito em baixo. E o Luís Arriaga achou o mesmo pneu. Isto não é? Isto está o que é? Nós tínhamos os pneus furados nos nossos São Paulo. Os quatro pneus furados. Tivemos. Os quatro pneus furados. Tivemos de voltar para casa de Zayda. Zayda. Vocês não vão fazer? Não. Não vimos fazer bem o barulho. O barulho já deu consequências. Chamámos um táxi. Ele ficou. Ficaram os carros lá. E só no dia seguinte é que fomos tratar do assunto. Portanto. Se nós na altura fôssemos inteligentes. Nós teríamos percebido. que o programa não devia vir a ter tanto sucesso no futuro. O programa começa logo com os pneus furados. Não é assim. Mas a canção nasceu. E deixa que vos diga que mereceu os pneus furados. Há vontade porque a canção é giríssima. É uma canção que não tem falta de ar. Nasceu com um ar a mais até. E o refrão é espetacular. Aqui não temos a bateria. Mas temos aqui os nossos queridos. Que nos vão servir de base instrumental. E vamos cantar os três. Se vocês no refrão quiserem cantar connosco. São muito bem-vindos. E eu penso que todos se lembram do genérico do programa O Foguete. Que foi um programa que na RTP preencheu as noites de sábado da RTP1. Também não havia muito mais. Havia RTP1 e RTP2. Mas ter obras de prime time sábado à noite na RTP na altura. Não era de qualquer um. Devemos isso muito ao peão. E então O Foguete começava assim. Ah, começava a primeira coisa. E depois é começar agora. A viagem começa. E o foguete tem pressa. Pouca terra que há muito a correr. Venham todos daí. Ao lugar para si. As caldeiras fumegam e estão a aquecer O foguete aí vai, quem entra não sai Porque aqui anda tudo contente Aqui é um bar, o portinho a cantar Mas o salda e o pelo recente Olha o foguete, olha o foguete Não vai à lua, ninguém quer chegar Olha o foguete, olha o fogueta Tá afibida, prai caní voltar Olha o foguete, olha o fogueta Não vai à lua, ninguém quer chegar Olha o foguete, olha o fogueta Tá afibida, prai caní voltar Gente bem conhecida Vem connosco à partida Porque aqui não há nada a perder Vamos na carruagem Foi uma boa viagem Com verdigas, conversas E muito que ver De Lisboa a Tandela Com que o Gens Mirandela E remeto lá fora Meus de Algodres Que se us leva o machi E algo era o pico Que é que rima conformes de algo Olha o fulgito Olha o fulgito Não vai à lua nem quer Mas se ver Olha o fulgito Olha o fulgito Não vai à lua nem quer E voltar Olha o fulgito Olha o fulgito Não vai à lua nem quer Mas se ver Olha a fulgito Olha o fulgito Não vai à lua nem quer Olha o fulgito Não vai à lua nem quer Eu me lembro de mim, eu me lembro de mim, eu me lembro de mim